O que é a TV GESP? O que deixa a gente muito feliz e, claro, a GESP procura disponibilizar muito conteúdo de qualidade para você sempre aqui no nosso canal do YouTube. E falando no canal do YouTube da GESP, semana que vem teremos dois eventos imperdíveis que serão transmitidos diretamente ao vivo aqui pelo canal do YouTube da GESP. O primeiro é um webinar que acontece dia 23 de setembro, a partir das 14 horas, quarta-feira, a partir das 2 da tarde, e será o lançamento de um novo software de auditoria direcionado aos agentes fiscais de renda envolvidos com a fiscalização direta de tributos. O software Audi 2.0, Audi de aberto, útil e dinâmico, foi desenvolvido por uma equipe de agentes fiscais de renda envolvidos com a fiscalização direta de tributos, com vás da experiência, que se reuniram e fizeram esse trabalho magnífico desenvolvendo esse novo software de auditoria, o Audi 2.0. Então, o webinar vai ser para explicar as funcionalidades, como funciona esse novo sistema de auditoria, e vai ser apresentado tudo isso pelo colega, o agente fiscal de renda da fiscalização direta de tributos de Ribeirão Preto, DRT6, o João Augusto Chaves Barsanti Santos. O João Augusto vai estar aqui explicando tudo sobre esse novo software, e claro, você vai poder fazer perguntas, participar ao vivo aqui pelo YouTube. Além disso, a IGESP vai lançar um treinamento desse novo software de auditoria a partir do começo de outubro, que você também vai poder participar, principalmente os fiscais envolvidos na fiscalização direta de tributos aqui no estado de São Paulo. Então, imperdível essa webinar, dia 23 de setembro, a partir das 2 da tarde, aqui no canal do YouTube da IGESP. E no dia 24 de setembro, quinta-feira, a partir das 5 da tarde, eu vou receber por aqui o Augusto Gutierrez, que é biólogo, mas se especializou na consultoria e desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, falando sobre diálogo. Ele construiu uma série de ferramentas que permitem e facilitam a construção de pontes para o pensamento vivo dentro das organizações, e claro, facilitando muito o diálogo com isso. Então, uma outra live imperdível, a partir das 5 da tarde, dia 24 de setembro, aqui também no canal do YouTube da IGESP. Claro que se você não puder assistir ao vivo, né, essas lives, esses eventos, você poderá depois assistir, porque vai ficar aqui disponibilizado para você no nosso canal do YouTube. Aí você assiste o quanto você quiser, e no momento que for mais oportuno para você, tá bom? Bom, agora vamos falar de curso, né? Estão sendo oferecidos cursos novos, sempre a IGESP oferecendo cursos muito interessantes na busca da excelência no serviço público. Bom, as inscrições vão até hoje, esse vídeo saindo para o ar no dia 17 de setembro, hoje, quinta-feira, então vão até hoje as inscrições para o curso Cultura Organizacional, Comunicação e Relacionamento Interpessoal. Um curso muito bacana, que vale demais a pena você fazer, que vai abordar, né, como a cultura organizacional afeta a vida dos servidores dentro da organização, do serviço público, e como a comunicação e o relacionamento interpessoal pode ajudar a favorecer os ambientes, os diálogos, né, e o trabalho das pessoas no dia a dia. Então vale muito a pena você assistir esse curso, Cultura Organizacional, Comunicação e Relacionamento Interpessoal, inscrições até dia 17 de setembro, hoje, e o curso vai acontecer do dia 23 de setembro ao dia 3 de outubro, vale demais, aliás, 6 de outubro. Dia 23 de setembro a 6 de outubro, carga horária de 8 horas, vale muito a pena. E o outro curso que está sendo oferecido pelo Centro de Capacitação da IGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo, é o curso Gestão dos Recursos Públicos, também tem carga horária de 8 horas, as inscrições vão até o dia 23 de setembro, e esse curso acontece o dia 30 de setembro ao dia 13 de outubro. Também é um curso muito interessante, que vai falar sobre planejamento, orçamento e gastos, né, dos recursos públicos, como é que são feitos os gastos dos recursos públicos que são arrecadados. Então, Gestão dos Recursos Públicos, também é um curso fundamental para você, disponibilizado pela IGESP, todos eles à distância, né, EAD. Bom, e agora, para encerrar, uma modificação num curso que está sendo oferecido pela IGESP, em parceria com a INAP, a parceria vitoriosa da IGESP com a INAP, Escola Nacional de Administração Pública. A gente está oferecendo para você o curso Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas, um curso direcionado a gestores, mas a todos que têm interesse em como melhorar a gestão de pessoas, né. Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas é um curso de 21 horas de duração, ministrado pela docente Gisele Molinari Fessori, que é docente da INAP. Esse curso, inicialmente, iria ocorrer do dia 19 a 27 de outubro e mudou o seu cronograma. Ele vai acontecer agora do dia 19 a 23 de outubro, de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e 10. Tá certo? Cargo horário de 21 horas. Então, essa informação é importante que alterou o cronograma desse curso, Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas, que passou a ser do dia 19 a 23 de outubro, das 8 da manhã a meio-dia e 10. Tá certo? Vale demais a pena. Você pode se inscrever também. E lembrando que todas as informações, link de inscrição, informações do curso, cargo horário, tudo isso que eu falei, tá aqui na descrição desse vídeo da TV GESP, pra você conferir, clicar no link e fazer a sua inscrição. Tá certo? Bom, essa edição do TV GESP vai ficando por aqui. Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Um grande abraço, cuide-se e até a próxima em breve. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.